Vamos ver a treta do David Jones. O que falar de ratos? Espero que o vídeo do Digo seja bem explicativo sobre isso. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, nada pra ter feito isso. Opa, eu falei. Quem é mais antigo no canal deve saber que o vídeo mais sem sentido que eu já postei foi esse aqui. Um upload de 12 segundos, onde é simplesmente o David Jones errando algo básico do Minecraft. Olha, parece que o Digo tem uma história já com o David Jones. Ele que popularizou esse vídeo do Minecraft aqui. Ele não conseguindo fazer um simples machado no jogo. Que isso por si só acontece. É normal a pessoa errar e sinceramente, quem de verdade liga pra isso? O real motivo de eu postar isso daqui era porque o cara tava banindo qualquer pessoa que mencionasse. Mano, eu não sei se tô criando memória, se isso realmente aconteceu comigo. Mas eu acho que eu fui bloqueado por causa disso. Por ter respondido isso. Porque eu acho que, tipo, nessa época todo mundo tava fazendo isso pra ser bloqueado de proposta. No nível de ocultar comentários no YouTube, banir o pessoal das lives e até mesmo bloquear quem falava disso no Twitter. Pra vocês terem noção, isso saiu no Treta News. Não porque ele errou o craft no jogo e ninguém realmente se importa com isso, mas sim... Mano, errar o item no Minecraft é um bagulho que todo mundo faz, né, em algum momento. Ou então botar a carne cozida pra cozinhar, tipo, sem querer, tá ligado? Eu acho que todo mundo faz isso. Eu nunca errei. Não, foi mal. Eu generalizei, todo mundo é muita gente. Você errou já, é óbvio que já, mano. Sim, por causa da reação dele a tudo isso. Onde ele finge... Você tem que fazer item toda hora. Uma hora você vai botar o item no lugar errado. Porque nada aconteceu, ao mesmo tempo que... Agora eu saí bloqueando as pessoas por causa disso. É foda. O que é quem brinca com a situação? Sempre mantendo orgulho de ser um gamer profissional. Do que, logo, logo eu comento sobre isso. A questão é que agora, três anos depois, essa mesma situação se repete. Dá pra sair o remake do Resident Evil 4. E é justamente aí que o David Jones entra. Ele, por ser o titã dos games, tem um canal chamado Gameplay RJ em um outro... Gameplay Rio de Janeiro. Gameplay Rio de Janeiro. Esse nome não faz sentido nenhum. Chamado Flow Games. Não pode fazer feio, né? Imagina só se ele diz que nunca jogou um jogo de 2005. Nossa, seria horrível pro seu currículo gamer. Ele passando o controle pra outra pessoa pra não ter que jogar a demo do Resident Evil. Não é mesmo? Sendo assim, o cara não só finge que jogou, mas faz comentários como se soubesse alguma coisa. E é aí que ele se entrega. Putz, era só ficar quieto, né? Que não acontecia isso. Que isso? Você deve ser... Ô Leon! Ih, é o Resident Evil Quotemake! Oh, oh, oh! Não era o anúncio do jogo. O cara simplesmente se emocionou... Joggers... É... Dave Joggers! A toa e bota se emocionou nisso, hein? Tem que fazer um Poggers com isso aqui. Tem que fazer um Dave Joggers. Mas quando que seria usado o Dave Joggers? Quando você finge saber algo. Um momento foda de Resident Evil em específico. É estranho pensar que esse é um vídeo do ano passado. E desde lá o cara já se mostrava ser um grande fã. Então quando realmente saiu o trailer do remake... Eita porra! Caraca, é real! Nossa, é a Aida ali? É a Aida? É? É? O cara só concorda. E no final era a Ashley. Dá pra ver que o cara aparenta ser um grande fã, né? Já faz tempo que ele cria essa ideia de que foi um jogo que... Por que que tá em japonês o YouTube do cara? Com muito a sua vida. O mínimo que a galera esperava é que ele soubesse o básico do jogo. É o Ash que vai aparecer? Então, esse é o Ash. Esse é o personagem que o David Jones confundiu. Mas fazer o que são tão parecidos, realmente quase igual e dentro... Crouser. É o Crouser. Mano, isso que tá acontecendo com o David Jones é uma situação muito triste, mano. Tipo assim... Acho que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um ser humano. Que eu acho que todo mundo já fingiu que sabia de alguma coisa pra se enturmar. Ah, tô ligado. Ah, esse filme aí, tô ligado. O foda é, mano, você ser filmado fazendo isso e o bagulho ser jogado na sua cara. Desse... Desse nível, tá ligado? Mano, isso aqui, mano, é suficiente pra fazer um cabra se matar, mano. Eu tinha falado que eu ia dizer isso. E se o monarque ficasse, eu iria sair. Ele errou um bagulho tão óbvio. Português. Do lado em português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. Vai ter que ir. Sinceramente, tá dando dó, mano. Com a Ashley? Não, David Jones, imagina. Nem tem uma parte inteira do jogo com ela que se tu pesquisar, aparece um vídeo do funk com o título Controlando a... É mesmo? Não lembrava. Por que será que... Mano, tipo assim, eu também não lembro muita coisa do Resident Evil 4, porque eu joguei quando era criança, nem cheguei a zerar. Eu lembro que meu pai, na época, zerou o jogo. Até que o Leon muda de roupa, lá, esses bagulhos, nada disso aí eu tinha feito. Porra, até eu lembrava que dava pra jogar com a Ashley, tá ligado? Ele não se lembrava disso, né? Ainda mais sendo um grande fã. É o Ashley que apareceu? Tipo assim, o cara nunca, literalmente, nunca jogou mesmo. Olha o... 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 Crowser. É o Crowser. É, eu tenho vergonha dessas coisas, eu não vou nem... O pai daquela época. É, meu pai daquela época. Ele era meu pai número 2. Hoje em dia eu tô no pai número 7, já. Pô, então vamos deixar ele no podcast, pô? Videogame, cara, a gente sabe que o videogame nunca foi foda, Davy Jones, velho. Olha, eu entendo confundir os personagens, mas esquecer uma parte inteira do jogo. É melhor eu tô indo ao médico ver essa perda de memória aí, hein? Ele pensou em como errou mais um negócio óbvio. Tá maior aí no jogo. Olha o... Salazar. Salazar? Salazar? Sério? Salazar é uma criança e tu vem me confundir com o velho. Esse não foi nem o Davy que errou, mas é engraçado como ele confirma essa informação errada, já que ele mesmo não sabe quem é. Salazar ainda não apareceu, mas... Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler isso. Agora é uma parte confusa. É o Sadler isso, mano. Pra que fingir que sabe, mano? Qual a necessidade de fingir que sabe? Só falar que não sabe, foda-se. Isso que é foda, né, do bagulho. Nossa, que problemão. Amigo, não é nem que isso aqui é um problemão, é que isso aqui é o bagulho que tá mais sendo comentado na internet aí, ó. Essa é a coisa mais importante que a gente tem pra se importar agora, que é... Davy Jones fingindo que sabe das coisas do Resident Evil 4. É a coisa mais... Mais importante da internet no momento. Mas uma coisa que não dá pra negar é que o Davy tá extremamente perdido como se nunca tivesse jogado. Lançando comentários de forma aleatória, concordando com coisas que não fazem sentido, o que na boa, se ele não jogou, faz parte. A real é que seria muito mais fácil dizer logo de cara, só que o que ele faz é o contrário. Ele passa toda uma ideia de que é um grande fã, que tava esperando muito pelo remake, e isso até mesmo de forma bastante exagerada. Eita porra! Já arrepiei, bicho. Meu amigo. Arrepiei. Ah, meu Deus do céu, mano. Que tristeza, mano. Que senhora, família? Isso não parece a reação de alguém que não se lembra nada sobre o jogo. Enfim, parece algo tão bobo como implicância com o Davy Jones, só porque o cara esqueceu o nome de algo de 2005, pensando assim, realmente, parece. Porém, não é só aqui. E aí que a gente começa a entrar no verdadeiro problema. Eu assisto a esse maluco já faz quase 10 anos. Não pelas suas gameplays, que realmente são horríveis. Puta merda, que agonia de ver ele jogar. É, não vai. Esse aqui eu tenho que... Acontece, acontece. Isso aí acontece, ó. Isso aí não é... Para de criticar o cara, porque a gente sabe que isso aí acontece. Tomar, dá certo? Não, amigo. É porque tu errou todos os tiros. Foi por isso. Passei a lambida. Ok. Tá vivo! Óbvio. Até agora tu não acertou nada. Aí, ó. Isso que é sacanagem, ó. Porra, para que falar isso para o cara? Eu digo. Isso aí é bullying. Essa é a parte do tutorial de spray. Impressionante, quando ele não acerta um. Realmente, ele não acertou nenhum tiro. É, isso aqui é o tutorial para você usar o spray, né? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui só pode ter sido uma live, né? É possível que isso aqui é um vídeo do canal dele. Ele podia ter cortado essas coisas aqui. Meu Deus, mano. Isso aqui é o tipo de coisa que leva um cara para a cova. É um vídeo ainda? É um vídeo? Por que ele não cortou essas porra, mano? O tutorial de usar spray e o cara fala isso literalmente depois de errar todos os tiros. Será que ele não percebeu que ele errou o tiro? Pode ter acontecido. É a pior desculpa que eu já vi. É muito difícil mirar no controle mesmo. Pô, tem que entender a situação do cara. Mirar no controle é quase impossível. Como ele não consegue, o cara inventa uma justificativa. Dois tiros. Era isso que tu precisava fazer, David. Eu assisti esse cara pelos vídeos de notícias. Porque se depender da... Mirar de controle é horrível. Mano, eu tive muita dificuldade para zerar o Resident Evil 2 remake. Porque o zumbi ele fica... E você tem que mirar com o analógico. Muito difícil. Impossível. Eu estava pensando em colocar o mouse no play. Nem sei se dá para fazer isso. E o gameplay dele. Opa! Não posso bater não? O poder você pode. Mas como não apareceu o botão na tela, você não sabe o que fazer. Esse é o profissional dos games. O cara que só sabe fazer depois que aparece o ícone na tela. É muito paia, mano. Fazer bullying por causa disso. Pô, caralho, mano. Nem todo mundo é gamer. Cara. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou apertando todos os botões aqui. Ele tem um canal de gameplay. É verdade, é verdade. O nome do cara é gameplay, inclusive, né? Meu Deus. Essa é a DLC de um jogo que ele já zerou. Isso no quarto episódio de uma série que tem uma hora de duração cada um. E mesmo assim. Mesmo assim, ele não consegue apertar o botão do ataque básico. E como é que isso é possível? Tá, já entendi. O que será que ele entendeu, né? Paia, paia demais. Não faz sentido um cara zerar um jogo e depois não conseguir jogar a DLC, né? Isso não faz sentido. Será que alguém jogou por ele? Finalmente, em David Jones, tá fazendo jus ao nome do canal Gameplay RJ, onde sua gameplay é maravilhosa e tu mora em São Paulo. Tá certinho, igual o seu senso de direção. Acho que dá pra passar por aqui. Obviamente dá, né? Vá. Ele acabou de passar por essa pedra. Essa que, no caso, aparentemente, é o maior chefe do jogo. Ah, eu não entendi. Não dá pra passar aqui, gente? Não apareceu a opção. Ele tá tentando voltar e não sabe. É normal, mano. Isso aí acontece. Gente, quando tem esse símbolo aí, não é pra mexer? Mais uma vez, o David Jones tendo dificuldade em jogos por não aparecer ícones na tela. Pelo jogo não segurar ele pela... Ah, mas não tá... Proibido ser noob no bagulho. Proibido ser noob. O cara é velho. A mão e dizer exatamente o que tem que ser feito. Calma, amigo. Tu acabou de passar por aí. Cara, eu não entendi. Você tem que subir aqui pra nada? Ou a gente vai acessar isso aqui outro momento. Ou bugou? Óbvio. Óbvio. Tinha que ter a famosa... Tinha que subir aqui pra nada? Bugou. Ou a gente vai acessar isso aqui outro momento? Ou bugou? Óbvio. Óbvio. Tinha que ter a famosa desculpa que bugou, né? Ah, não. Tá bugado. Tudo é esse? Cara, é muito estranho isso. Tipo, o caminho desceu pra nada? Por que tu não veio comigo? Eu acho que o moleque tem que ir junto. Vem, moleque. Ele para aqui. Ele não vem. Ah, aqui, ó. Agora é aquela hora. E como é que eu... Eu também não vou aqui me fazer, não, mano. Eu sou mais ou menos igual esse cara aí jogando. Eu literalmente tenho que ir lá e assistir alguém jogando pra eu aprender como é que faz. O próprio Resident Evil 2, eu não sabia que você não podia matar todos os zumbis, tá ligado? Você tinha que guardar a bala. E algum zumbi você tinha que deixar vivo e desviar. Eu não sabia disso. Gastei todas as minhas balas e tive que voltar no save. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, não. Mas você não é gamer e tem um canal de games e vive de games. É, isso é verdade. É verdade. Eu esqueci disso. Vocês acabaram de falar isso aí. Eu esqueci. Eu não sei. Porra, não sabe de nada também, hein, David Jones? É aqui. Por isso que eu me proponho a reagir. Meu trabalho é esse. Profissional da reação. Reagir, eu tô reagindo aqui, ó. Tá ligado? A reação tá sendo feita. Cara, eu agora aqui, eu vou tentar ir naquele outro caminho. Profissional da reação. Meu Deus. Eu acho que agora deve ter liberado, porque talvez tivesse travado por causa disso. Porque bugou, você viu? Vi, com certeza vi. Nitidamente bugado, né? Esse moleque não vem, mané. Ou bugou, é. Ou bugou, ou realmente não é agora pra eu ir aqui. Então vambora. Depois de 20 minutos de vídeo, o cara decide deixar isso pra lá. Claramente o titã dos games de nossa referência. 10 anos de experiência no RAM. Deu pra entender agora o porquê? Deu só acompanhar os vídeos de notícia? O cara joga as coisas muito mal. E isso pra um canal de gameplay se torna até irônico. Mas o motivo por trás... Irônico? Olha lá, isso aí, ó. Já falou alguma coisa que eu entendo. Ironia? O que que é ironia? Falar uma coisa, né? Que você não quer dizer aquilo ali que tá sendo dito. Você quer dizer outra coisa. Também não vou ficar dando spoiler aqui. Quem quiser, assina o curso de ironias aí do mito. Toda essa discussão é porque ele sempre se coloca como entendedor do assunto. O conhecedor do mundo dos games. O fã de todas as franquias que existem. O que na hora do vamos ver, na hora de mostrar que sabe... Ele claramente não tem a menor noção do que tá fazendo. E não só isso. Começa a mandar umas desinformações. Como se fosse tudo bem. Um canal de 8 milhões de inscritos inventando coisa. Ele falou que não tem nada de mais. E fiquei quieto. Mas tu bateu pra caralho já nele também. Do nada. O Xbox. Esse cara é o Xbox, né? Esse é o outro do Xbox. Eu também. Falando que não vai ver. Só as pessoas vão conseguir... O Crash vai conseguir medir as reações das pessoas. Ondas cerebrais. Olha o nível da parada, bro. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque. Quando eu era criança. Será mesmo? Que é o... O que que é... É, não saber jogar Crash aí é... Aí não existe, né, rapaziada? Cês sabem que não existe isso. De não conseguir jogar Crash... Pô, o jogo mais fácil da história. Não tem como. Não tem como ficar travado na mesma fase. Durante mais de uma hora jogando Crash. Eu não lembro pra que que serve essa máscara aí. Joguei há tantos anos isso. Não se foram nem 10 segundos e a amnésia já começa a atacar, né? Aquele famoso sou fã. Mas não lembro nem o que o primeiro item do jogo faz. Na época dele... Ué. O que que eu faço aqui? Essa é a primeira fase do jogo. Qual é, Deve? Cê deveria saber. 39, 49 do quê? Não sei, cara. Eu e comi uma caixa. Logo você, que é o cara dos ícones, não conseguiu identificar. Para, mano. Para de fazer bullying com o cara. Aí já tá indo longe demais. Já tá chutando... Bicudando o cachorro morto. Gozando do cachorro morto. Ah, e lá. Ah, é um hit kill. Não sei lá, não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque. Quando eu era criança. É tão engraçado. Ah, isso aqui é normal, mano. Isso aqui é normal. Você esquecer que um bicho dá hit kill. Tá de escutar isso depois dele demonstrar nunca ter joguei. Mas o Digo tá... Aproveitando pra fazer bullying, né? Tá mais que certo. Tem que fazer bullying mesmo. Obrigado. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Ah, cara. Eu vou ficar em silêncio. Aqui só me resta ficar em silêncio. Vou criticar isso aí porque eu caí aí mais de 19 vezes. Ah, não. Não. Ai, que... É difícil, mano. É difícil. Isso aqui não é tão fácil quanto parece. Ah, essa fase tá um saco, hein. Gameplay J mostrando suas habilidades ao vivaço. Bom, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos, não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque. Quando eu era criança. Sabe o que isso me lembra? Ô, meu amigo. Nossa senhora, família. Caraca, é real. Mentira. Na real, é isso aqui. Calma, eu tô todo arrepiado. É só falar, galera. Eu tô sentindo um negócio aqui diferenciado. Isso aqui é... Nossa, tem save. Não, é. Não, tem que ter save. Como assim? Ele mesmo percebeu que esse comentário não faz o menor sentido. Caraca, isso aqui parece Sonic 2, cara. Na real, seria Sonic 3, mas tá tranquilo. Eu joguei muitos Sonic. Nossa, mas aí, mano. Por que que um nerd tá fazendo esse bullying todo, tá ligado? Nossa, o cara não sabe exatamente qual Sonic ele tá falando. Vai tomar no cu. Não, é uma floresta. Green Hill. Sim, amigo. Green Hill. Os valores são invertidos nessa sociedade atual. É o nerd fazendo bullying. Idêntico, né? Green Hill Zone, moleque. Caraca, dá pra controlar uma lógica. Que loucura, hein? Mas isso aqui parece Green Hill Zone do Sonic 2 mesmo. Ó, é Dave Green Hill do Sonic 1. Sonic 2 é Emerald Zone. Nossa, mano. Infelizmente, mano. Vou ter que ser o advogado do diabo mais uma vez. Já tá virando minha profissão. Então, essa. Advogado do diabo. O cara tá só se divertindo jogando Sonic aqui, ó. Eu sei que tá sofrendo bullying. Normal confundir os jogos, mas qual é? Ele não acertou nada até agora. É de novo aquela mesma história de dizer que foi um jogo da sua infância e blá blá blá. Mega Man fez bastante parte da... É o trabalho dele. Não é, não é. Fazer vídeo não é trabalho. Trabalho é... É trabalhar. Oito horas por dia de cartão assinado. Ele tá fazendo vídeo. Minha infância... Peraí, eu escolho quem eu uso, é isso? Eu escolho quem eu uso, é isso? Isso já basta, né? O cara entrar na tela de seleção de fase, que é assim, exatamente todos os jogos do Mega Man. Tipo, todos mesmo. Mega Man 1, 2, 3, até a série X. E mandar uma dessa? Aí complica, né? Se ele tivesse dito que nunca jogou. Aí eu entendo. Seria natural essa dúvida, porém... Mega Man fez bastante parte da minha infância. É, mas isso aqui é foda, realmente. Por que que ele mente, tá ligado? Por que que ele fala que jogou os bagulhos que ele não jogou? Qual que é o sentido disso? Não faz sentido, mano. Isso é muita desvantagem, mano. É igual você pegar uma arma pela primeira vez na mão, assim, e falar... Não, não, não. Isso aqui eu entendo como é que mexe. Tipo, você não entende como é que mexe. Difícil de defender. Mas, cara, tem tanto exemplo por aí. Tá, o que que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter fetis. Mesmo só... Não, aquilo ali é editado, né? No vídeo antigo, a gente começa a perceber alguns padrões. Algumas coisas que ele sempre repete pra criar autoridade. Pare sem entender do assunto. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mega Man. Mano, mas aí é foda. Eu tô começando a cair na real aqui. Que, ó, o Crash, o cara não sabia jogar. Ele não lembrava de nada. Resident Evil também não. Sonic também não. Mario também não. E ele criou um canal de gameplay, mano. Vixe, bastante parte da minha infância. Eu tô todo arrepiado. Só vai falar, galera. Arrepia aí, vixe. Meu amigo. Nossa senhora. Eu tô sentindo um negócio aqui. É o Resident Evil 4B aqui, moleque. Falando pra entender onde eu quero chegar, é sempre o mesmo discurso. O mesmo papo de que esse jogo fez parte da sua infância. Pra logo depois o cara demonstrar zero conhecimento sobre o básico. O básico, cara. No Resident Evil, tu trocou o nome de todo mundo e esqueceu de todo um trecho do jogo. No Crash, você não sabia pra que servia a máscara. No Sonic, tu confundiu os jogos e demonstrou não saber nem mesmo como era a primeira fase. E no Mega Man, tu mandou aquela, né? Eu escolho quem eu uso, é isso? Entende que é o básico. É o que não dá pra esquecer. Ainda mais sendo um grande fã, como tu diz que é. Essa falsa nostalgia incomoda. Parece que tu tem vergonha de dizer que não jogou e por isso finge dominar o assunto. Talvez por causa do seu trabalho, que ia pegar feio, né? Um canal de 8 milhões chamado Gameplay RJ, não saber nenhum básico dos jogos clássicos. Eu consigo entender seu ato. Tem motivo pra tu fazer... É, que nem um cabra ser virgem, né? E perder a virgindade trabalhando na indústria pornográfica. É quase a mesma coisa. Ou você ser virgem e abrir um canal de Redpill pra falar sobre sedução. Perfeita analogia. Obrigado, mano. Quem tá mandando interrogação aí não sabe o que fala. Foi uma perfeita analogia. O cara que não jogou nem Mario abriu um canal de gameplay. É, uma coisa que você perder a virgindade gravando um filme pornô. Pior, porque como você realmente não sabe de nada, tu mete umas coisas nada a ver. Pois é, analogismo é passion. Cês não entenderiam. Os comentários sem perna e cabeça ficam nítidos que você tem zero conhecimento sobre o assunto. O que pior é quando você fala ser um grande fã. É o Nisitivo 4B aqui, moleque! Mega Man fez bastante parte da minha infância. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque. Tô todo arrepiado, só vai falar, galera. E aí que a gente se pergunta se tudo isso é fingimento ou se tu realmente tem uma amnésia crônica. Dave, tem muita coisa sua na internet. Você postava 7 vídeos ou mais todos os dias, então é óbvio que não dá pra manter uma boa qualidade assim, mas o que não falta é conteúdo que você mesmo enviou, que tá postado no seu próprio canal. Todos esses clipes não foram tirados de live, cortados, fora de contexto. Não, cara, foi tu que gravou. Pediu pra alguém editar pra ficar engraçado. O editor achou engraçado você mandando esses papos tortos, retornou o vídeo. Tu aprovou e postou. Tá lá até hoje no teu canal. Então se a galera reclama que você joga mal ou que propaga a desinformação, finge entender das coisas mesmo não sabendo de nada, força uma nostalgia que não existe, é porque tu aprovou. Por que o YouTube dele tá japonês? Porque ele é nerd. Ele é um nerd que faz bullying. Tudo disso, é isso aqui. Ele só anda pra frente, então ó, pra conseguir passar do obstáculo a gente tem que esperar. Olha, esse joguinho é do Sigma, né? Tudo disso, é isso aqui. Ele só... Esse personagem aí é o Sigma, não é esse personagininho aí? Anda pra frente, então ó, pra... Não é o Sigma, esse aí, o tal do Sigma. Pra conseguir passar do obstáculo a gente tem que esperar. E aí, será que ele consegue passar desse single? Tô com vontade de cagar, mano. Cara, que situação chata. Olha isso, eu tenho 400 anos pra completar. Se eu segurar o espaço, passa o tempo. Vamos ver. Tá passando o tempo, o tempo passou, 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 passou. Pô, já passaram vários anos aqui, que loucura. Pera aí, onde eu tô muita coisa isso não, cara? Não tá acontecendo nada. Meu Deus, é isso mesmo? De ficar esperando aqui a vida inteira? Eu já passaram 50 anos pra passar no primeiro bagulho. Exatamente, David Jones. O primeiro obstáculo do jogo. E você já tá aí com dificuldade. E agora? Cobrado por ser burro. Tá bom, vamos lá, vamos passar o tempo. E agora? Mano, isso aqui não é vergonhoso, mano. Isso aqui é arte, tá ligado? O cara tá pegando um jogo que ele não conhece. E tá descobrindo as coisas de primeira. Colocando a cara tapa, tá ligado? Sendo burro. Pelo entretenimento. Pra ser criticado depois. E isso que ele tá usando 100% do cérebro. Galera, tá com uma coisa errada aqui. Não está acontecendo nada. Será que é bug, David Jones? Será? E, rapaz? Eu não consigo voltar. Será que congelou isso aqui? Ah, tá congelado. Ah, miserável. Mano, mas é muito bom o cara gravar... Mano, assim, ó. Muitas pessoas iam gravar isso aqui. Iam gravar essa gameplay. Na hora que a pessoa se tocasse nessa parte aqui, ela ia parar de gravar, deletar e começar de novo. O cabra foi lá e o pôr no YouTube, mano. É o ser humano mais corajoso da internet. E tá sofrendo esse bullying desproporcional. Esse cara é muito bom, mano. Não tem como. Foi ele que postou. Poderia cortar? Poderia, mas são 7 vídeos ou mais todos os dias. Então, ele mesmo que cria situações assim. Se tu comentasse que ele jogou mal, eu não duvido você ser ocultado nos comentários. Se isso estivesse numa live e alguém te zoasse, o cara já sabe o resultado. A pessoa seria banida. Porque é assim que ele lida com as situações. O que acaba se tornando um problema a partir do momento que é super comum ele dar uma de lerdo jogando alguma coisa. Tá, vamos lá. A gente tem que entrar no avião. Cara, esse é o jogo mais maneiro que eu já joguei. Que jogo é esse? Vamos lá. Ah, metralhadora. Vamos fazer um exercício aqui. O que você acha que o grande David Jones deveria fazer com o avião? Logo à frente tem uma pista de decolagem bonitinha. Tem todos os botões na tela pra ele não... Não, eu digo ele tem alguma coisa pessoal com esse cara, mano. Não, o David Jones já fez alguma coisa com o cara. Não é possível. Era a brecha que ele tava esperando aparecer pra ele fazer esse vídeo aqui. Vamos se perder. Esse vídeo já tava pronto, tá ligado? Por que que será que o titã dos games vai... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Mano, quando eu vejo que é um tipo de coisa que nem eu faria... Aí eu vejo que o cara é realmente burro. Nem eu faria isso aqui, rapaziada. Vocês me perdoam. Vocês conhecem a live do Mitinho. De vez em quando tem uma gameplay aqui. Nem eu faria um bagulho desse. Caramba, olá, gente. Acabei de ouvir no rádio da Santa que alguém fugiu com o meu avião. Você precisa ganhar distância. Tá. Tipo assim... Tá. Quem tava aí nas lives de GTA lembra o tempo que eu demorei pra fazer a missão do avião. Mas enfiar o avião no mato não tem sentido. Qual que é a lógica? Quanto? Caramba. Muito ruim, cara. Afundaram a moleira do cara. Afundaram a moleira do David Jones. Não é possível isso. Eu entendo uma criança não saber fazer. Mas um cara em que o trabalho dele é jogar videogame... E reto ali pra poder voar, né? Não sei, amigo. Será que é isso? Tem um vídeo antigo do Gemma. Onde ele comenta sobre um speedrun de Dark Souls. Que o David Jones tá reagindo. E lá ele menciona coisas que a gente fica muito bem com o que esse cara faz. Beleza. É isso aí ele já pulou muito. Porque quando eu joguei... Vou dizer, esse aqui é doloroso, mano. Ele... Ele tá assistindo speedrun de um jogo que ele nunca jogou, tá ligado? E fazendo um vídeo sobre... Não era essa parte que você ia depois, não, hein? É essa exata parte que tu vai depois, cara. Quero ver os boss, os glitch. Aí tá vendo? Eu acho que tem umas áreas que não dá pra passar e ele tá passando. Mano, isso aqui é igual o Mario entrar no cano e o cara falar... Acho que ele tá fazendo o glitch ali no jogo, hein? Acho que ele tá cheatando aquilo ali. Não deveria poder acontecer, não. O Mario entrando no cano ali... Isso não acontece no jogo normal que eu joguei. Não dá, cara. Ele entra na porta do boss e o cara me solta um... Ah, tem umas áreas que não devem passar e eu acho que o cara tá passando, hein? É a área normal, velho. Eita, vamos... Que cano, que Mario. Eita. Ele tomou um treco ali. Ele acabou de chamar o Estus Flash. Agora você entendeu, porra, mano. Não tem como. Eu entendo, eu entendo. Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Eu só acho que o Digo foi longe demais. Pegando as gameplays do cara jogando um joguinho mal ali. E, tipo assim, só fazendo bullying. O item mais básico do Dark Souls de um treco ali. Eita, porra! Ele vai ter que derrotar SKP provavelmente, né? Sabe? É o tipo de coisa que qualquer um que já jogou Dark Souls acha hilário, cara. É muito engraçado porque, tipo, ele não jogou o jogo e nem viu a speedrun. Então, coitado, por que ele tá fazendo a porra de um re-act? Ele fica 33 minutos supondo coisas insanas. Mano, exatamente, tipo, ele mesmo se coloca nessa situação, tá ligado? O lobo é o homem do lobo. O David Jones é o lobo do David Jones. Ele mesmo se coloca nessa situação de... Ele não precisava passar por isso. Ele passa por isso porque ele quer. Mior definição possível. Nesse caso é um re-act, mas ele faz exatamente o mesmo em jogos que supostamente eram da sua infância. Você percebe que ele não entende nada, que fica supondo possibilidade. Dizendo o nome errado porque ele não sabe. Ele finge saber porque acha que pegaria muito mal um cara que trabalha com jogos e não entender sobre o assunto. Mas é real que... Nem pegaria mal, não, mano. Ele pode falar, ah, isso aí eu joguei pouquinho, esqueci. Ah, nem joguei essa porra aí. Pô, quem que vai criticar um bagulho desse? É pior fingir que sabe e não saber, né? E se ele dissesse a verdade, que não conhece ou que não entende o jogo, seria tão mais fácil. Não teria o porquê reformar o cara, mas... Não, né? Ele sempre dá um jeito de mandar o famoso discurso. Eu jogo Resident Evil desde o 1. E eu joguei... Será que é porque ele é patrocinado pelas empresas que fazem esses jogos? Ou por esses jogos em si e pega mal por causa disso não conhecer o jogo? Todos, ok? Todos. Essa é a diferença de um fã para um fã boy, certo? Eu vou dedar aqui a diferença de um fã para um fã... Nossa, o vídeo de 2015, mano. Nossa senhora. Pegaram para acabar o cara mesmo. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Eu gostei demais do Resident Evil. 1, 2, 3. Vou começar a história com o Leon Kennedy. Só um disclaimer. Eu não joguei, não zerei o Resident Evil 2 na época que não sou, ok? Eu nunca zerei Resident Evil 2 na verdade. Então, pra mim, é tudo novidade. Eu joguei o 1 na época, né? Essa é a diferença de um fã e de um fã boy. Pra moleque, né? Eu não tinha acesso ao... Batendo no peito ainda, descaralhando, xixi-maria. O jogo que eu queria. Eu tive o 1, depois eu tive o 3, e aí o 4, 5, 6 e o 7. Mas o 2 é tudo novidade pra mim. Eu joguei muito pouco do 2, então isso aqui vai ser legal porque vai ser tudo novidade. Eu sou fã no Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Olha, tem muito mais coisas sobre o David Jones. Seja o review dele de Final Fantasy 7, que é um absurdo de sentido, ou coisas menores. Bobagem que ele fala, que eu acho engraçado, mas não era pra ser. Cartoon Network, easter egg do Cartoon Network. Tem até um negócio aqui. Não tem como a gente não reconhecer a semelhança do farol do carro que eu estou utilizando agora com uma pokebola. Não, 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 pera aí. Que não tem como a gente não reconhecer a semelhança do farol do carro. Como assim, mano? Como assim? Não tem nada a ver. É referência ao Pokémon. O carro que eu estou utilizando agora com uma pokebola é Maluco, eu tô acreditando nisso. Você pegou o Blade of Olympus de volta, viado! Isso me quebra muito, não é possível. Claramente. Essa aqui eu tinha visto, achei sacanagem, tá ligado? Claramente o cara confundiu ali o nome na hora, dislexia. Tem dificuldade com nomes, mas... Eu acho que depois disso tudo, deu pra ter uma noção do porquê o pessoal se incomodou tanto. Não é só relacionado ao Resident Evil, como todo mundo tem comentado. Não é se incomodar porque ele errou um nomezinho uma vez, mas... No geral. Ele sempre faz isso com vários jogos. Há anos ele repete o mesmo comportamento. Dizendo ser super fã e depois cometendo erros um atrás do outro. O que é algo que incomoda. É estranho ver esse tipo de coisa, mas pior ainda quando a gente lembra que esse é o trabalho dele. Era pra ele saber o que faz. Não tô dizendo que o cara tem que jogar igual um speedrunner, mas pelo menos o básico. Olha que tocho que ele jogando isso aqui. O cara... Já é a quarta vez que essa cena aparece. É bullying. A partir daqui virou esculacho. Consegue errar tudo e ainda tem uma desculpa no final. Deixou de ser um vídeo informativo e virou esculacho. Pega um avião e não sabe o que precisa fazer. Não radiou. Massacrado por ser burro. Crucificado por ser burro. Faz muito tempo que esse tipo de coisa vem acontecendo. Mas esse jogo não tem assistência de mira? Tipo assim, não dava pra ele ter ligado a assistência de mira ali pra jogar? Pra não ficar tão feio? Porque o remake do 2 tinha. Fala nada porque sinceramente é tão fútil a discussão que não valia a pena. Porém como o cara não consegue levar numa boa e fica banindo ou bloqueando quem é contra, eu acho que vale a explicação do porquê disso tudo. Irmão, o joguinho é meu, eu chamo do que eu quiser e foda-se. Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão. Eu acho que a sua vida é muito... É isso aqui que não pode, ó. Ficar puto. Reclamar. Que aí fodeu, né? Aí abriu as porteiras. Aí abriu a... A trincheira de demônios. A sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo. Sua vida deve ser muito triste. Ô Dave, essa na real é a tua vida. Ninguém vai cobrar uma pessoa que não entende nada de jogo pra falar isso. Caralho, olha o Mario. Certo, olha você, trabalha com isso. Literalmente, sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo. Não, aí se fodeu. Tipo, ficou puto ainda aqui e se tem razão. Nossa. Você faz review de jogos, você fala o nome de tudo errado e valeu. Ah, hoje nós vamos fazer review do God Fork. E temos aqui o nosso protagonista, o Barnabé. Qual é Dave Jones? Não seria tosco pra caralho? Então sim, sua vida gira em torno de falar o nome dos bichinhos certo. Bota uma roupa chique. Fica na frente da câmera. Comenta o que você achou de um jogo, faz review de um produto. E aí você me diz que você pode mandar um... Ah, os infectados do Resident Evil 4 Remake, eles se chamam, ó... Estaladores o nome dele. Tá errado. E se tu falar errado, as pessoas vão te julgar. Porque o seu trabalho é fazer isso certo. O que é algo que você vem errando há anos. Hora ou outra você manda uma desinformação e aí vem me dizer que não tem problema. Esse é um ponto que sempre me incomodou. Você nunca tá errado. Se algo não funciona... Ah, tô falando, esse vídeo aqui já tava pronto. O Digo tem um bagulho com o cara. Tona, a culpa nunca é tua. É sempre... Calma, Digo, ele já está morto. Calma, pare, pare. Ele já está morto. Um bug. Ou é um dos seus amigos que errou. Quem te critica que é chato, que é hater, você nunca erra, cara. É impressionante. Já reparou nisso? Tu é o titã dos games, né? O grande gameplay RJ. Tu já se ligou como quem tá do seu lado tem medo de te contrariar? No Flow Games, por exemplo, todo mundo concorda com o que você diz. Os caras parecem até que não tem opinião. Eles só validam o que você fala porque sim. Porque você é o chefe deles. E eles têm medo de ir contra você. Tu já reparou nisso? 0 a 10. 0 a 10? Eu já falei que eu tenho 10. Boa. Bota de cada um. Essa... Esse é o momento. Das três pessoas, o Fênix concorda direto. Mikael fica todo feliz. O único que não é o Kroos. E aí eu entendo que você pode dizer que a visão dele sobre o jogo é mesmo. É, mas não é tão difícil assim dar 10 pro World of War, né? Aquilo ali não foi um exemplo muito bom. Mesmo que a do Dave, mas eu juro. É assim sempre. Tem vários cortes que é sempre a mesma coisa, os caras concordando com tudo o que ele diz. O único que tem opinião própria aí é o Kroos. E isso acontece porque o próprio Dave Jones... 9.5. Ah, vamos lá no cu de 6. ...respeita ele. E sabe que perderia fácil no argumento porque o Kroos é um cara fora da curva. Uma belíssima adição no Flow Games. Eu ensinei isso porque essa é a mesma situação de anos atrás. Sempre foi assim. Quem é próximo tem medo de ir contra o cara. Porque caso aconteça... Sai daqui, DJ. Sai. Quem tá falando do jogo daqui? A DJ, DJ. Pra explicar o que tá rolando. Isso é tipo Among Us e o Dave é o impostor. O que acontece é que existe um chat de voz dentro do jogo entre os impostores. E isso tava duplicando o áudio dos dois porque a galera tava em calma. Eu não. É o DJ, tá o Doctor. Tá saindo minha voz no jogo? É o DJ, tá o Doctor. Porque só o Doctor conseguiu ver a voz dele. Pode ser os dois inocentes, né? Ah, é verdade. Tá, então os inocentes vão ouvir. É você e... É os dois. Que que... Tá saindo tiro pra caralho de onde isso? Vê ele tentando fugir do assunto é muito engraçado. Só os dois traidores se ouvem. Vocês não vão ouvir esse jogo no outro. Agora sou eu, não. Pode matar o DJ, então? Eu, maluco. Pode escutar o Foxy. É o Foxy com certeza. O coelho de me atirando, ué. Que verdadeira, cara. Boa, Foxy. Muito boa. E realmente foi uma jogada muito boa. Ele assimilou e o negócio tava correto. Foi um descuido do próprio David Jones. Mas é aquilo, né, pessoal? O cara não erra, então. Ô, Foxy, você quer que a gente não te chame mais pra jogar? Mas só os dois se ouvem. Você quer que a gente te chame mais? Nossa senhora, mano. Que paia, velho. Que paia. Que paralho, mano. Pô, isso aí. Isso é molequice, cara. Isso é palhaçada que você fez. Não, eu ia ficar sabendo. Óbvio que é caralho. Isso é palhaçada que você fez, cara. Isso é palhaçada que você fez. Olha que cara paia. Meu Deus do céu. Ah, foi de crinjolas, mano. Que criminha de velório. O que você fez? O cara deixa o Mickey aberto. Eu não entendi direito também. A cagada foi dele. Ele tá reclamando ainda. E o cara tá falando. Pô, mas eu ia fazer o quê? Eu ia saber. Eu ia ficar quieto, tá ligado? Não tinha realmente o que fazer. É igual você dar pala que é o impostor. É igual você tá jogando Among Us. Deixar o Mickey aberto. Aí faz a musiquinha de impostor, tá ligado? Todo mundo escuta que você é o impostor. Imagina, isso acontece. Você fica puto com todo mundo ainda. Ah, isso aí é molequice de vocês. É o babaquice que você fez? Mas você queria o quê? Ele já sabia quem era o impostor. Ia ficar todo mundo fingindo? Tá de sacanagem? É engraçado também que todo mundo da live. Que falou que o Dave pegou pesado com o cara foi banido. Porque aquilo, né, pessoal. O cara não erra. A menos que esteja jogando jogo de tiro. Desde quando ele virou motivo de piada por fazer um machado errado no Minecraft. Já tinha ficado nítido que ele era alguém que não aceitava ser criticado. Não aguentava uma zoação. E em todos os exemplos, você vê que o cara se esforça pra manter imagem de jogador que sabe de tudo. Mesmo que o próprio faça o trabalho de se queimar postando gameplays piores do que uma criança. E isso não mudou. Se passaram anos e as coisas continuam iguais. Então vê mó galera dizendo. Tadinho dele. Não podemos criticar por ter errado uma coisinha tão boba no jogo. Se fosse uma vez. Realmente. É, o Digo previu meus comentários aqui. Eu realmente falei isso. É, coitado do cara. Já tá dando dó. O cara merece sofrer um bujo. Mas já foram tantas e tantas. E sempre com o mesmo papinho. Com ele sempre passando lá de superioridade. Que é um grande conhecedor. Mas na hora, o cara claramente não faz a menor ideia do que tá falando. Mesmo sendo um porta-voz do assunto. E é esse o ponto. Se ele fosse o Pedrinho Gameplay do canal de 69 inscritos. E daí, ninguém ia se importar. Mas ele é alguém que não só tem um canal de 8 milhões com nome de Gameplay RJ. Mas também é o rosto maior. Pro Digo é caixão fechado. Não, o Digo não vai parar. Enquanto o cara não ser cremado. Na frente dele. Enquanto não virar cinza. Muita gente leva o que ele diz sobre um jogo como verdade. E o cara tenta passar um ar de profissionalismo. Mas na hora de entregar um conteúdo profissional. O argumento é que... Ah, ele fala como ele quiser. O joguinho é meu. Eu chamo do que eu quiser. E foda-se. Caraca, esse bicho aí. O Wolverine. Você pegou o Brasil para o Olympus de volta. Viado. Eu chamo do que eu quiser. É literalmente a situação de defender um profissional que entrega um trabalho meia boca. E ainda por cima censura quem eu critica. Desse jeito ele nunca vai melhorar. Enfim. Por incrível que pareça. Mesmo reclamando. Eu ainda sou alguém que assiste bastante os vídeos de notícias desse maluco. Sou alguém que acompanha esse cara faz muitos anos. Então, sendo assim. Como ele mesmo adora repetir. Se eu sou um consumidor. E ele tem entregado um produto ruim. Eu tenho total direito de reclamar. Eita. Ixi. Eita preula. Ixi. E agora, gente. O que eu faço com esse cocôzão que está entalado no meu cu? Porque, sei lá. Parece que a arma sem silenciador faz mais barulho, né? E aí E aí E aí